Subi na própria paisagem e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Treme através das minhas lágrimas. Não quer dizer o que sente? Não sabe o que quer dizer? Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e... Todas as cartas de amor são ridículas. A doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea. Há nisto tudo a verdade. É só eu ter de morrer. Finde tão completamente que chega a fingir que é dor. Filho de Joaquim de Seabra Pessoa e Maria Madaleno Pinheiro Nogueira Pessoa, Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal. Com a morte do pai, acompanhou a mãe e o padrasto na mudança para a África do Sul. Educado no país africano, o autor aprendeu o inglês com perfeição e publicou, inclusive, muitas obras no idioma. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem acabei. De tão ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê, é só o que vê. Quem sente, não é o que é. Atento ao que sou e ao que vejo, Torno-me eles, não eu. Cada meu sonho ou desejo, é do que nasce, não o meu. Sou minha própria paisagem. Assisto minha passagem, diverso, móvel, só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, pulendo como página de meu ser. O que segue não prevendo, que passou a esquecer, noto a margem do que li. O que julguei, que senti, releio e digo, fui eu. Deus sabe por que eu escrevi. O escritor trabalhou também como jornalista, tradutor, editor e empresário. O conhecimento da língua portuguesa e inglesa foi essencial para que pessoa pudesse trabalhar na tradução de livros. O autor gostava de ler as obras de importantes escritores da língua, como Lord Byron, Shakespeare e Edgar Allan Poe. Chegou a traduzir para o português O Corvo, uma das principais histórias de Allan Poe. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, tendem a ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me deram? No tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Pessoa chega a começar o curso superior de letras em 1906, mais larga, antes de completar o ano. Nessa época, os sermões de Padre Antônio Vieira caem no bruxo do poeta. Em 1907, o autor monta uma tipografia com o dinheiro que herda da avó, mas logo declara falência. O ruído varreio da rua passa alto por mim que sigo. Vejo, cada coisa é sua. Ouço cada som e consigo. Sou como a praia que invade, o mar que torna a descer. Ah, nisto tudo a verdade, é só eu ter que morrer. Depois de eu cessar o ruído, não, não ajusto nada ao meu conceito perdido como uma flor na estrada. Cheguei à janela porque ouvi cantar. É o cego e a guitarra que estão a chorar. Ambos fazem pena, são uma coisa só. Que anda pelo mundo a fazer ter dó. Eu também sou um cego, cantando pela estrada. A estrada é maior e não peço nada. Conhecido pela extensa obra poética, Pessoa escreveu os primeiros poemas em inglês em 1901. Dos livros publicados em vida, apenas um foi em português, Mensagem. A obra apresenta certo teor patriota. Publicado em 1934, o livro reúne poemas que falam de personagens históricos de Portugal. Pela obra, o autor ganhou o prêmio Andero de Quental. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas ainda não me sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala parece que mente, cala parece esquecer. Ai, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar. Se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, se cala. Quem quer dizer o quanto sente, fica sem alma. Nem fala. Fica só. Interamente. Mas se isso pudesse contar-lhe. O que já não ouso contar, já não teria mais que falar-lhe. Porque estou a falar. O importante escritor ainda dirigiu a revista Orfeu, que foi responsável por lançar o modernismo em terras lusitanas. A última frase do famoso autor foi escrita em inglês. I know not what tomorrow will bring. Em português, eu não sei o que o amanhã trará. Ele morreu com apenas 47 anos. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu? Tantas vezes relas. Tantas vezes porco. Tantas vezes viola. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu? Tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu? Que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Eu? Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Eu? Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. E quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu? Que tenho sido cômico às criadas do hotel. Eu? Eu? Que tenho sentido o piscar dos olhos dos moços de frente. Eu? Que tenho feito vergonhas financeiras, pegado e emprestado sem pagar. Eu? Que quando a hora do soco surgiu me tenha agachado para fora do soco. Eu? Eu? Que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu um enxovalho. Nunca. Foi senão príncipe. Ah! Todos príncipes na vida. Quem me dera. Ouvir uma vez a voz humana. Que confessasse não um pecado, mas um infame. Que me contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não. Não. São todos um ideal. Se os olhos surparam, quem há, neste largo mundo, que confessasse uma vez que foi viu? Ó príncipes! Meus irmãos! Ah! Tô cansado de serem deuses. Onde é que tem a gente na terra? Ou sou só eu, que é vil e errone nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar aos meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido viu. Literalmente viu. Viu o sentido mesquinho e infame da vivência. Fernando Pessoa assumia heterônimos para escrever suas obras. Diferente do pseudônimo, o heterônimo tem estilo particular, assim como personalidade. A criação de heterônimos é uma característica importante na obra do autor, tido como misterioso justamente por causa disso. Os heterônimos mais importantes são Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro, sendo que o terceiro influencia os demais. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões de mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é? O que saberiam? Daís para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certo e desconhecidamente certo. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir carroças de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas. Se não uma despedida. Tornando-se essa casa e este lado da rua. A fileira de carruagens de comboio. A partida pitada dentro da minha cabeça. E uma sacudidela nos nervos e o ranger dos ossos. Na ilha. Estou hoje perplexa como quem pensou e achou que esqueceu. Estou hoje dividida entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como algo real por fora. E a sensação de que tudo é sonho como algo real por dentro. Falhei em tudo. Mas como não fiz propósito nenhum, talvez o tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Álvaro de Campos. Apesar de português, o escritor foi educado em inglês, o que o faz sempre se sentir um estrangeiro. O poeta teve fases diferentes em sua literatura. No começo, tinha proximidade com o simbolismo. Depois, com o futurismo. E então, a visão ilícita ficou presente nas suas obras. Na primeira fase, o tédio e a busca por experiências diferentes marcam a poesia. A segunda é marcada pelo otimismo da civilização. E a terceira é mais introspectiva e apresenta uma poesia pessimista. Campos apostava uma linguagem ousada para a época, mas livre. Ao contrário da racionalidade de Ricardo Reis, Campos coloca emoção em seus escritos. É considerado o alter ego de pessoa. Sozinho no cais deserto desta manhã de verão, olho para o lado da barra. Olho para o indefinido. Olho. Me contenta muito bem. Pequeno. Negro e claro. Paquete e branco. É muito longe, íntimo. Clássico a sua maneira. E deixe voar atrás de si ao alavanho seu fundo. E venha entrando. E amanhã entra com ele. E no rio. Aqui, acolado. Acorda a vida marítima. Reguem-se velas. Avançam rebocadores. Surgem pequenos barcos de trás dos navios que estão no porto. Uma vaga abrindo. Mas a minha alma está com o que vejo menos. Com o plaquete que entre. Porque ele está com a distância. Amanhã. Com o sentido marítimo desta hora. A doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea. Como começar a enjoar. Mas no espírito. Olhe de longe o paquete com uma independência. E alma. Dentro de mim começa a girar o volante. Lentamente. Os paquetes que entram. De manhã na barra. Trazem os meus olhos consigo. O mistério. Alegre e triste. De quem chega. E parte. Trazem a memória. Caes afastados. De outros momentos. De outro modo. Da mesma humanidade. Em outros pontos. Tudo com o atracar. Tudo o largar de na briga. Sinto em mim como o meu sangue. Inconscientemente simbólico. Terrivelmente ameaçador. Com significações metafísicas. Que perturbam em mim. Quem eu fui. Todo o cais. É uma saudade de pedra. E quando. O navio larga o cais. E se repara de repente. Que se abriu uma distância. Entre o cais. Navio. Nem não sei porque. Uma angústia recente. Uma névoa de sentimentos de tristeza. Que brilha. Ao sol. Das minhas angústias rovadas. Como a primeira janela. Onde a madrugada parte. Me envolve com recordações. Uma outra pessoa. Que eu fosse. Misteriosamente. Ricardo Reis. O médico. Que acredita na monarquia. Tinha uma escrita mais tradicional. A linguagem utilizada pelo heterônimo. É culta. E apresenta um lado clássico. Ricardo. Foi viver no Brasil. Quando a república. Foi proclamada em Portugal. Os textos de Reis. Foram publicados em revistas. Como. Atenar. E na presença. O autor. Acredita na busca pela tranquilidade. Através do epicurismo. Uma doutrina. Que acredita em evitar a dor. Aproveitar a vida. E não ter medo de morrer. E também do estoicismo. Que acredita na importância da razão. Estar acima da paixão. E na aceitação. Dos limites. Como pessoa não determinou sua morte. José Saramago. Outro importante autor português. Escreveu o livro. O Ano da Morte de Ricardo Richo. No tempo em que festejava um dia dos meus anos. Eu era feliz. E ninguém estava morto. Na casa antiga. Até eu fazia anos. Era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos. E a minha. Estava certa. Como uma religião qualquer. No tempo. Em que festejavam. O dia dos meus anos. Eu tinha a grande saúde. De não perceber. Coisa nenhuma. De ser inteligente para entre a família. E de não ter esperanças. Que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças. Já não sabia ter esperanças. Quando vim olhar para a vida. Perdera o sentido da vida. Sim. O que foi de suposto de mim mesmo. O que foi de coração e parentesco. O que foi de serões de meia província. O que foi de amar em mim. E eu ser menino. O que foi. Ai meu Deus. O que foi. O que só hoje. Eu sei que fui. A que distância. Nem o acho. O tempo. Em que festejavam. O dia dos meus anos. O que sou hoje. É como a umidade no corredor do fim da casa. Pondo grelado nas paredes. O que sou hoje. E a casa dos que me amaram. Treme. Através das minhas lágrimas. O que sou hoje. É terem vendido a casa. É terem morrido todas. É estar eu. Sobrevivente a mim mesmo. Como um fósforo frio. No tempo. Em que festejavam. O dia dos meus anos. Que meu amor. Como uma pessoa. Nesse tempo. Desejo físico da alma. De se encontrar. Ali. Outra vez. Por uma viagem. Metafísica. E carnal. Numa atualidade. De. Eu. Para mim. Comer o passado. Como um pão de fome. Sem tempo. De manteiga nos tensos. Alberto Caíro. É um dos heterônimos mais importantes. Apesar de ser um camponês. Sem estudo. É classificado por Fernando Pessoa. E os outros heterônimos. Como um mestre. Caíro. Tinha um estilo direto. E simples. Mas a compreensão. É complexa. Já que o poeta. Faz reflexões profundas. Em seus escritos. Alberto. Só escrevia poesia. Não achava possível. Retratar a realidade. Através da prosa. Contra o pensamento filosófico. O escritor acredita. Que sentir. É mais importante. Que pensar. Uma das obras mais conhecidas. É o guardador de rebanhos. Eu nunca guardei rebanhos. Mas é como se os guardasse. A minha alma. É como um pastor. Conhece o vento e o sol. E anda pela mão das estações. A seguir. E a olhar. Toda a paz da natureza sem gente. Vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste. Como pode o sol. Para a nossa imaginação. Quando esfria no fundo da planície. E se sente a noite entrada. Como uma borboleta pela janela. Eu não soubesse. Mas a minha tristeza é só o seu. Porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma. Quando já pensa que existe. E as mãos colhem flores. Sem elas dá por isso. Como o ruído de chocalhos. Para além da curva da estrada. Os meus pensamentos são contentes. Eu só tenho pena de saber que eles são contentes. Porque se eu não soubesse. Ao invés de serem contentes. E tristes. Seriam alegres e contentes. Pensar incomoda. Comandar a chuva. Quando o vento cresce. E parece que chove mais. Não tenho sores e desejos. Ser coeta. Não é uma missão. É a minha maneira de estar sozinha. E se desejo às vezes por imaginar. Ser cordeirinho. Ou ser o rebanho todo. Para andar espalhado por toda a encosta. A ser muita coisa feliz ao mesmo tempo. E é só porque sinto que escrevo ao pronto sol. Ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz. E espalha o silêncio pelo vento. Bernardo Soares. Um semi-heterônimo. Parecido com Álvaro de Campos. Muito próximo de Fernando Pessoa. Segundo o escritor. Bernardo Soares tem uma parte de sua personalidade. O Poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que de Vera sente. E os que leiam o que escrevem. Na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve. Mas só a que eles não tem. E assim nas rodas de calha gira a entreteira razão. Esse comboio de corda. Que se chama coração. De nada vai ser um amидável, mas não nem nem nem, nem 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 astronomy. Obrigado.